Esponja do amor, eu vou te sugar em Que não vale nada, que não te merece mais que eu Então eu te pedi pra tomar a decisão Ficar com ela ou comigo Pode falar mesmo que venha chorar Pode dizer mesmo que venha sofrer Sei que vai doer Pode falar mesmo que venha chorar Pode dizer mesmo que venha sofrer Sei que vai doer Sei que vai doer Pode falar mesmo que venha chorar Pode dizer mesmo que venha sofrer Sei que vai doer Sei que vai doer, mas vai passar A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Eles me ensinaram a ser assim Esponja do amor, eu vou te sugar, hein? Sei que me envolvi com você Sabendo de tudo Mas tá tão difícil para mim Ter você com outra Que não vale nada Que não te merece mais que eu Então eu te pedi Pra tomar a decisão Fica com ela ou comigo Pode falar mesmo que venha chorar Pode dizer mesmo que venha sofrer Sei que vai doer Sei que vai doer Pode falar mesmo que venha chorar Pode dizer mesmo que venha sofrer Sei que vai doer Sei que vai doer Pode falar mesmo que venha chorar Pode dizer mesmo que venha sofrer Sei que vai doer Sei que vai doer Pode falar mesmo que venha chorar Pode dizer mesmo que venha sofrer Sei que vai doer Sei que vai doer Mas vai passar Esponja do amor Eu vou te sugar, hein Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Pra tornar a vigésima saideira Já vi o meu desespero Que aumenta o volume da televisão Sabe que eu sou viciada E bebo dobrado ouvindo modão A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria engano Seria engano Fica contra que o DVD Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta, os 10% aumenta Fica contra que o DVD Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta, os 10% aumenta Você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Esponja do amor Esponja do amor Ronan e Ventura E hoje em sugar, hein? A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria engano Seria engano Fica contra que o DVD Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta, os 10% aumenta Fica contra que o DVD Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta, os 10% aumenta E você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta 7, 8, 9, 9, 10, 9, 0, 9, 0, 9, 23 Esponja do amor Ronan e Ventura Eu vou te sugar, hein? Acervo News Acervo News Ponto Net Ponto Net Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais O que tava dando certo agora deu errado Não é que eu queira reviver nosso passado A gente falava de amor Que pena que a nossa voz já se calou Que a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos são perto e distante do amor Que pena que a nossa voz já se calou Que a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Somos dois e ambos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Somos dois e ambos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Esponja do amor Esponja do amor Esponja do amor Que pena que a nossa voz já se calou Que a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Dois estranhos perdidos Dois estranhos perdidos Somos dois e ambos um Hoje somos só metade Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Você chegou agora Eu não sou abrigada Eu não sou abrigada a viver dando satisfação Imagina se a gente tivesse casado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio só de imaginar Dá um arrepio só de imaginar Esponja do amor Hoje somos só metade Eu não sou abrigada Eu não sou abrigada Eu não sou abrigada Não vem me procurar Com o gado Mas o dão é que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio só de imaginar Uma dão é que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio só de imaginar O gado Vai sentar aqui do meu lado E deixa te olhar e sentir o seu cheiro Pra me renovar Fale do que você quiser Eu quero ouvir sua voz Fale do mundo, dos seus planos Me fale de nós Me fale de nós Senta aqui do meu lado Me deixa te olhar e sentir o seu cheiro Pra me renovar Fale do que você quiser Eu quero ouvir sua voz Fale do mundo, dos seus planos Me fale do mundo, dos seus planos Me fale de nós Me fale de nós Amor Pra me renovar Fale do mundo, dos seus planos Fale do mundo, dos seus planos Me fale de nós Fale do mundo, dos seus planos Fale do mundo, dos seus planos Eu quero ouvir sua voz Eu quero ouvir sua voz Eu quero ouvir sua voz Fale do mundo, dos meus planos Me fale do mundo, dos seus planos Me fale de nós Leve essa herança Que ficou em mim Não quero esperança E nesse último pedido Eu quero só te abraçar Dez minutos já me passam Eu vou me conformar Sempre aqui Foi você que me deixou Esse que a milícia fez Meu coração chorou Destruindo sonhos Eu que fiz tudo por ti Sei mais em você do que em mim Você vem me abandonar Próximo ao nosso aniversário De casamento ou amigado Sei lá como queira interpretar Quanto mais o tempo passou Apaixonada Estou carente, estou com frio Sem ter você no lado Lembrar daquela noite linda E as nossas juras De amor Que levaria por onde eu for Foto mais o tempo passou Apaixonada Estou carente, estou com frio Sem ter você no lado Lembrar daquela noite linda E as nossas juras De amor Que levaria por onde eu for Esponja do amor Fonani Ventura Eu vou te sugar, hein Acervonews.net Foi você que me deixou E nem sequer me disse em Deus E o meu coração chorou Destruindo sonhos meus Meu Deus Eu quis ser tudo porquê Sem mais devotado Que é em mim Você vem me abandonar Próximo ao nosso aniversário Próximo ao nosso aniversário De casamento ou amigados Sei lá como queira interpretar Quanto mais o tempo passa Estou apaixonada Estou apaixonada Estou carente, estou com frio Sem ter você do lado Lembrar daquela noite linda E as nossas juras De amor Te levaria por onde eu for Quanto mais o amor Quanto mais o tempo passa Quanto mais o tempo passa Estou apaixonada Estou carente, estou com frio Sem ter você do lado Lembrar daquela noite linda E as nossas juras De amor Te levaria por onde eu for